Pessoas, mais um vídeo aqui no canal e se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos! Então pessoas, hoje eu vou utilizar esse creme Novex, meu cacho de cinema, para finalizar o meu cabelo. Ele tem uma ótima consistência, ele contém seis puríssimos óleos e manteiga de karité. E essa quantidade é ideal para finalizar todo o meu cabelo. Então vem comigo acompanhar essa finalização passo a passo. Eu vou dividir o meu cabelo e volto aqui com vocês, aplicando esse creme no cabelo. Eu vou dividir o meu 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 cabelo. Voltei pessoas com o resultado desse creme Novex Super Cachos de Cinema no meu cabelo. Eu adorei o resultado e vocês, o que você achou do resultado? Deixem aqui nos comentários para eu saber se você gostou, se você já usou, se você já testou esse creme no seu cabelo crespo, cacheado ou liso. Deixem aqui nos comentários que eu quero saber. E esse foi o vídeo, obrigado por ter assistido, beijos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!